Olá, seja muito bem-vindo ao site Lapada Lapada. Você vê imagens aí do Rio Cuiabá. Essa é a região ali da comunidade Bom Sucesso em Varzegrande. E o assunto hoje é a sucessão municipal da Prefeitura de Varzegrande. E quem vai bater esse papo comigo é o empresário do ramo de frigorífico Flávio Vargas, que é pré-candidato do PSB. E eu já pergunto, por que o senhor quer ser prefeito de Varzegrande? Olha, essa ideia veio a partir do momento que várias pessoas insatisfeitas com esse grupo político da Varzegrande me procurou e pediu para formar um grupo de pessoas insatisfeitas com a cidade. Eu aceitei, foi onde começou com oito partidos e hoje nós já estamos com doze e preparando para estar até o final, até o começo da campanha aí, com quinze a dezesseis partidos. O senhor é empresário. Acredita que a sua experiência no ramo privado dá para fazer a diferença na Prefeitura de Varzegrande? É, eu acho que gestão não é diferente nem na vida pública nem na privada. A gestão é igual em qualquer lugar. Eu estou preparado, eu acho, fiz uma gestão dentro da minha empresa. Faz 25 anos que eu estou no mesmo lugar com a empresa, comecei a empresa pequena, hoje ela está já num porte médio para grande. Então, eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que gestão é administrar. Então, eu estou preparado para isso. A sua aliança já tem doze partidos. Caso o senhor ganhe, como o senhor vai administrar a distribuição de cargos na Prefeitura? É, na verdade, quando nós começamos esse grupo, já foi definido o seguinte. Vai ser, os cargos não vão ser indicados por política, vai ser indicado por técnico. Cada pessoa que vai ocupar o lugar, os partidos não têm nenhuma promessa de cargo, nada. A promessa que tem é que o grupo vai definir as pessoas certas no lugar certo. As indicações do primeiro escalão da Prefeitura de Varzegrande serão feitas pelo senhor? Os partidos vão indicar pessoas de cada posição, de cada setor e, em conjunto, nós vamos decidir o melhor para aquele cargo. Mudando de assunto, como que o senhor está vendo a administração da Prefeita Lucimar Campos no combate à Covid-19? Eu, particularmente, como empresário, como cidadão da Varzegrande, eu vi um tremendo desastre no começo. Eu acho que não acreditaram que ela ia chegar nesse nível e não acreditaram. Tanto que botaram pessoas políticas para cuidar de um problema de saúde. A gente não sabe até quando a pandemia da Covid-19 vai estar aqui no Brasil, vai estar aqui em Mato Grosso. O que o próximo prefeito de Varzegrande deve fazer para melhorar essa gestão da saúde no combate ao novo coronavírus? Eu acho que você tem que botar no lugar, para administrar esse problema, pessoas, principalmente, infectologistas, médicos da Varzegrande. Aliás, vários médicos aqui, que já foram até candidatos, foram prefeitos aqui, eu não vejo ninguém se manifestar em relação a isso, que é um problema, justamente, de uma equipe médica. Então, eu acho que tem que ser um infectologista de Varzegrande, tem vários, com nome e potencial para assumir esse cargo aí. A pandemia da Covid-19 deixou muita gente desempregada em todo o país. Em Mato Grosso, aqui em Varzegrande, também não é diferente essa situação. Eu quero saber o seguinte, o próximo prefeito de Varzegrande deve fazer o quê? Para colocar novamente essas pessoas no mercado de trabalho? É, a primeira bandeira que nós viemos com esse grupo aí é justamente gerar emprego. Para gerar emprego, tem que trazer novas empresas para Varzegrande e dar incentivo. Não é espantar as empresas daqui, com vários problemas que todo mundo tem aqui. Nós temos problemas para a instalação de empresas de vários tipos, principalmente falta d'água. Então, eu acho que nós temos que melhorar a cidade e preparar ela para trazer novos empresários, novas pessoas com intenção de se instalar aqui. Assim, nós vamos gerar, com certeza, melhor qualidade de vida para os Varzegrande. A gestão da prefeita Lucimar Campos está terminando. Qual que é a avaliação que o senhor faz dela? Eu não faria a gestão, uma gestão voltada a muita política no meio da gestão, muitos cargos políticos que eu não farei quando eu estiver lá. E eu acho que muito asfalto, mas asfalto sem tratamento de esgoto, sem água fluvial, isso aí eu acho que não é bom para Varzegrande. Tanto é que a Varzegrande tem um índice muito grande de tratamento de esgoto. Que nota o senhor daria para a gestão, então, da prefeita Lucimar Campos? Para a administração eu daria um 5, mas pelos problemas que Varzegrande vivem há 40 anos que eu estou aqui, eu acho que nem isso merecia. Quero agradecer, então, a entrevista do empresário Flávio Vargas, pré-candidato do PSB à Prefeitura de Varzegrande. E a gente volta numa próxima. Até lá!